Criou uma aula com a coreógrafa Patrícia Passos e aconteceu ali mesmo, nas areias de Copacabana, com direito a cenário árabe. E um monte de gente, que era o que é o máximo, topou o desafio de aprender e você vai e pode tentar fazer a aula junto. Quer ver? Rodou. A Bianca, personagem da Cleo Pires em Salve Jorge, foi pra Turquia e aprendeu a dançar como povo de lá. Olha que arraso! E o Mais Você trouxe pra Copacabana uma aula de dança turca pra ver quem se arrisca no requebrado. Vocês acham que vai ser difícil? Difícil nunca é. O importante é se adequar e gostar do que vai fazer, que vai virar uma febre. Tá vendo? Olha, temos até alunos homens aqui. Você acha que pro homem é mais difícil dançar? Muito. Pelo menos pra mim. Porque eu sou muito duro. E tem ritmo pra dançar essa dança? Tem que ter ritmo. Tem que ter, né? Agora, o brasileiro já leva uma vantagem, já tem ali um sambinha. É, já tem aquela gica já do samba. Deixa eu ver o samba no fã, vamos ver. Muito bom. Vai lá, vai lá. É! Estão todos preparados pra arrumar desse. Então, Patrícia, vamos lá? Ai, papai. Vamos lá, vamos lá. Primeiro a gente vai flexionar o joelho, soltar um pouquinho o joelho. E aí a gente vai, ó, como se a gente estivesse chutando com a bola lá na frente. Só que a gente vai chutar essa bola com a nossa cadeira. E agora os braços vão lá na frente. E a gente vai fazer o gestinho da cadeira com a mão, ó. Pá, 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 pá. E a outra mão segura a cadeira. Pá, 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 pá. Isso. Vambora que a turma é boa. Isso, isso. Acelerou. A aula é uma excelente aeróbica. Além, claro, de desafiar o equilíbrio e a coordenação motora. Próximo passo. Como se a gente fosse lutar. Só que a gente vai lutar com a nossa cadeira. A gente vai fazer... Mexe. Mexe. Bora. E... E mexe pro lado. E mexe pro... Flexiona o joelho. A gente até tenta. Mas eu confesso que acompanhar os movimentos da Patrícia não é tão fácil assim. O terceiro passo fica mais difícil. É o tal do twist, o rebolado rápido. Quero ver vocês, ó. Flexiona esse joelho. Na soltura, hein? Na soltura. Na soltura, hein? Na soltura. Então, vamos lá. Twist. Solta. 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 O homem também. O homem também. Solta esse quadril. E não é que os meninos mandaram bem no rebolado. A Patrícia vai ensinando os passos e a aula vai virando um desafio. Pisa, pisa, solta, volta. Pisa, pisa, solta, volta. Pisa, pisa, solta, volta. Olha a samba não, hein? A gente vai morrer de cansaço e a gente vai fazer isso aqui, ó. É. A gente vai fazer aqui, ó. Pegar a nossa perna. Levar lá pra trás. Voltar. Fazer aqui, ó. Ai, que suor. Ah, esse é fácil, hein, gente? E tirar o toro da cara, tá bom? É. Música. Um, dois, três, um, dois. Eu disse fácil, né? Acontece que a coreografia vai ficando mais complexa. Nesse passo que eu tô fazendo, tudo mexe. Quadril, braço, pernas, ombros, cabeça. Acelerou. Bora! E o ombro? Esse é o mais fácil. Pra fechar, a dança bem dos homens da cirá. Soltando a ombro. O circo. O circo. A primeira roda. Não é tão difícil quanto parece, né? É difícil sim, muito. Ah, eu adorei. Eu achei que eu tenho facilidade de pegar os passos. Aprendi aquele que ela fala. Um, dois, três. E o bracinho, o bracinho. Vocês se requebraram bem, hein? Nada. Nem consegui fazer muito bem, mãe. Se o ponto tava devagar, acho que dava até pra acompanhar um pouquinho. Agora, aquele do ombrinho assim, ó. Tranquilo. É aquele, né? O barulho vem muito, muito. É legal. Agora sim, que todo mundo já sabe tudo e já estão aqui, ó, paramentados. Vamos encerrar essa matéria com uma grande festa turca, hein? Quero ver. É isso aí. Força nas cadeiras e salve a dança turca. 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 Força nas cadeiras e salve a dança turca.